Todo respeito, a áudio era bosta É o bonde, é o bonde do angolano, tá tudo monitorado Deixa eles vir, tá tudo palmeado É o bonde do chumbinho, tá tudo pegando fogo É o mitoco, seu elenco famoso A cada dia a nossa pensida aumenta Um beijo verde, tinha mais cento e cinquenta Eu quero ver, agora vou te sentar É o bonde lá da raia, que chegou pra atropelar Tem o robinho, tem uma de sangue bom Tem o laranja, o galã tem de mansão Tem o vazinho, o angolano vai chegar E depois vem o hambúrguer, que na raia quer ficar É o bonde, é o bonde do angolano, tá tudo monitorado Deixa eles vir, tá tudo palmeado Esse é o bonde do chumbinho, tá tudo pegando fogo É o mitoco, seu elenco famoso A cada dia a nossa pensida aumenta Quando eu fui ver, tinha mais cento e cinquenta Eu quero ver, agora vou te sentar É o bonde lá da raia, que chegou pra atropelar Tem o robinho, tem uma de sangue bom Tem o laranja, o galã tem de mansão Tem o vazinho, o angolano vai chegar E depois vem o hambúrguer, que na raia quer ficar Tchau 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 Tchau